Estou muito feliz de estar realizando esse sonho de poder jogar em um dos maiores clubes do mundo. Não só um sonho meu, mas como de toda a minha família. E não tenho palavra para agradecer o meu trabalho com o meu agente que a gente veio fazendo há anos para chegar nesse momento. Estou feliz pela artilharia, por dividir com a Chuala e também estou feliz de poder compartilhar o vestiário com ela na próxima temporada agora. E quero evoluir mais, quero fazer mais gols e quero seguir da mesma maneira da temporada. O que eu falo para os torcedores é que podem esperar o melhor de mim, que eu estou aqui para ajudar a equipe e alcançar os objetivos que vamos ter.